MÚSICA Efeitos especiais Imagens exclusivas E a nossa energia já foi recarregada para detonar Mais de 5 mil watts de som Embordado, romântico, MPB e muito rock Vão rolar aqui no Torão Seja bem-vindo para mais uma aventura do tempo através da música The Fast It's It Making The Fast DJ.org MÚSICA 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 Numa viagem Música Numa viagem pelo som Tchau! 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 Numa viagem pelo som, agora no porão, mais uma exclusiva. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Foram a máquina do tempo